Vamos balançar, é o espingo do porró É o espingo do porró, tô cantando ao vivo pra vocês Volume 8, se bora legal Gostosa, cheirosa, ela tem um jeito lindo de dança Poderosa, maravilhosa, e a galera paga a palma E seu corpo balançar, dançou bicicletinha, a galera sacudiu Ela já foi romper a mais gostosa do Brasil Chamei de piriguete, ela já se destacou No empalho da sinfonia, a galera balançou Dançou com todo mundo, com ninguém, ela picou No empalho da sinfonia, a galera balançou Dançou com todo mundo, com ninguém, ela picou No empalho da sinfonia, a galera balançou Gostosa, cheirosa, ela tem um jeito lindo de dança Poderosa, maravilhosa, e a galera paga a palma E seu corpo balançar, dançou bicicletinha, a galera sacudiu Ela já foi romper a mais gostosa do Brasil Chamei de piriguete, ela já se destacou No empalho da sinfonia, a galera balançou Dançou com todo mundo, com ninguém, ela picou No empalho da sinfonia, a galera balançou E se numa nega boa, que ninguém nunca pegou E os canguinho tá tocando, vamos lá, meu irmão E se numa nega boa, que ninguém nunca pegou E o menino sai aí, poluzinha, a galera balançou Claro Vestindo uma nega retada, danada Fim É um síndrome do porró Vamos curtir Pode dançar, meu irmão Chega no mais sucesso